Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara, figurinha da área. E eu sou o JP e hoje a gente tá aqui pra fazer uma rotina aqui no hotel Vila de Lecanton. A gente acabou de tomar o café da manhã e a gente vai pra brincadeira do hotel. Mas antes de você acompanhar a gente já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Agora a gente vai procurar a pista da brincadeira. Mãe, olha lá! Ali tem um parquinho! Você pode me empurrar, por favor? Posso sim, filha! Vem! Segura! Eu tô até olhando, mamãe! Meu tesouro é seu quando nasce o sol, brilha ele... Agora eu vou pescar o peixinho pra você! Acho que pegou! Ih, filha! Cuidado que tem um tubarão ali, Maria! Olha o tubarão ali! Gente, olha o peixão que a Maria pegou! Vem cá, tira foto! Vem cá, tira foto! Vem cá, tira foto! Vem cá, tira foto! Vem cá, tira foto assim, segura aqui assim pra tirar foto! Pescoa! 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 Aê, João Pedro! Mais um peixe! Parabéns! Pescoa! Vamos devolver o peixinho! Caio mal do que você ouviu! Tchau, peixinho! Gente, agora vamos pescar! Vem cá, tira foto! 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 Aqui são as sobremesas! Vou comer o meu? Não! Vamo... Escolhar o almoço! O que você quer almoçar, filha? Tem pastel! Ali tem pastel. O franguinho... Aqui tem umas coisinhas de acompanhamento... João também tá botando a comida dele, né filho! Como eu comi minha comida toda, eu tenho o direito de escolher uma sobremesa. Aí eu escolhi pudim e mousse de chocolate. E eu escolhi gelatina colorida, esse doce aqui de amendoim, pudim e cuscuz branco com leite cadastrado. Gente, agora a gente está vendo os patos, os patos estão muito fofinhos. Olha, filho, o porco, está vendo? E aí, filha? Ele é fofinho, mas eu quero fazer isso aqui. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Poco e eu também sou esquina no canal da Maria para JP. Se inscreva você também e deixe o like. Se inscreva, amor. Olha, Farinha, ali tem o frango. Vamos comer frango no amor? Vamos ver assim. Como é que a galinha faz, filhinha? Parece uma galinha? Gente, agora a gente vai ver o coelho. Olha, fofo demais. Esse daí não morde, né? Coelhinho, que gracinha, que fofo. Olha, mamãe, coelho ali, ele me deu tchau. Gente, olha lá o cavalo. Era uma vez um cavalo baio, carregando um balaio, dançando um baião. Sininho das notificações. Agora é a gente vai ver o carro. Eu me estou divertindo, mas muito cansativo. Que legal! Gente, agora é o Roblox e o Paulo. Quer beber aquele baião? Ferreira! Merdeu! Merdeu! Consegui! Que legal! Eita, arraia no bolso Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Mas então galera Esse foi o vídeo Despresta o gostado Se gostou Deixe seu like, se inscreva no canal E beijos de coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee